Sábado foi dia de revisar o conteúdo e tirar as últimas dúvidas para o vestibular ACAF. Mais de 200 estudantes participaram do aulão oferecido pelo Colégio Deon. Em um clima bem descontraído, os professores foram fantasiados dar as aulas. Tudo para chamar ainda mais a atenção dos estudantes para assuntos importantes e que costumam cair na prova. Uma forma de ajudar os alunos a ter um melhor desempenho no vestibular. O aulão é bem importante porque é um momento de descontração e além disso eles dão dicas importantes de última hora para a gente relembrar e para amanhã estar bem concentrado na prova, para as últimas dicas bem importantes. É um momento que se diverte, descontração com os professores e alunos e é bem legal. O aulão pré-vestibular foi realizado no cinema em Tubarão. Novamente o Colégio Deon abriu as portas para estudantes de escolas públicas e privadas que tivessem o interesse em participar do evento. Uma forma de ajudá-los nas disciplinas em que eles possuem mais dificuldades e poder deixá-los mais preparados para a prova. Um momento especial, um momento de descontração, um momento de, na véspera, ajudá-los a reviver um pouco daquilo que eles precisam saber. Algumas dicas são trazidas pelos professores, aquilo que é essencial e que tradicionalmente é cobrado no vestibular da CAF. É um dia legal, nós professores estão aqui fantasiados de alguns super-heróis, na tentativa de fazer também com que isso seja, de certa forma, uma descontração para eles.